E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse é mais um vídeo meu aqui no Youtube Dessa vez eu vou fazer um vídeo sobre o Weed, sobre o novo evento que está tendo, vai ter no caso Seria o Joias Preciosas Esse evento ele vai do dia 12 do 2 até o dia 18 do 2, agora de 2015 Eu estou gostando bastante, embora os últimos eventos eu não tenha acompanhado, mas a métrica deles está bem interessante Uma parte do evento está destinada a pegar itens em qualquer monstro E a outra parte do evento seria em relação a adquirir itens de cache Bom pessoal, nesse evento eu vou me ater mais nos NPCs que não tem envolvimento com cache No caso aqui, seriam os NPCs 1, 2 e 3 Bom, eu aqui separei né, aqui nesse arquivo do Word Separei em 2 partes né, desse evento Na raça e no cache O de cache eu não vou comentar nada, só em relação a essa pedra espiritual aqui mais 9 E esse amuleto arcano mais 9 né, os adicionais Eu gostei bastante dos adicionais de ataque mágico e de HP Mas seria só isso mesmo E em relação aos NPCs 1, 2 e 3 né São os que realmente vão me interessar Os itens que estão marcados em vermelho são os itens que eu me interesso E os itens azuis são os que seria mais pra estoque e tal, pra vender Nesse NPC 1 ele vai pedir 4 chapéus E ele vai dar 40 poeiras de óleo Ou 10 trombetas mágicas Ou uma esfera da sorte N Uma esmeralda Um conjunto feiticeira Deve ser um conjunto simples né E uma katana mais 9 Adicional de dano mais 99 E crítico de 3 Razoável né Pra mim só interessa a trombeta mágica No NPC 2 ele pede 6 chapéus E a gente pode receber uma refinação abençoada Mais 3 Não interessa Refinação abençoada sempre é bom Pra estocar e tal, pra vender 10 frangos assados não é interessante Um diamante não é interessante Um coral é interessante pra fazer joia Uma ht Um conjunto elegante Provavelmente também é um conjunto simples Razoável E um arco caveira mais 9 Adicional de dano 99 Eu queria só pra ter mesmo Entendeu? Mas Se vier Acho que vai vir muitos E o NPC 3 Ele pede 8 chapéus E Você vai receber no caso 40 poeiras de laque Razoável Poeira de laque Poeira de óleo também Sempre é bem vindo O 10 baús de experiência Também é muito bem vindo Uns 2 eventos atrás Teve 2, 3 eventos atrás Teve baú de experiência Eu aproveitei bem O 10 pergaminhos da água Sempre é bom ter pergaminho da água Tanto pra vender Quanto pra o pai e tal Indispensável Pra mim é o melhor item Desse NPC Em garnet Tem que ter um item Um pouco lixo Um traje de coelho da páscoa Que é um dos melhores trajes Na minha opinião Eu gosto dele E um cajado orc mais 9 Só pra fins de coleção Eu queria ter Mas também não é nosso Que item bom Bom, e os de cash Como eu já falei São esses dois itens aqui A pedra espiritual E a amuleta arcana Os outros não interessam muito Sabe? Até pela quantidade De cupons da sorte Que eles pedem Por exemplo Aqui é um cupom da sorte Daria até pra eu fazer Tranquilo Eu pego com os players E tal Mas comprar 5 cupons da sorte Já é Muita Forçação de barra Até por conta Da economia do jogo Que não está muito bem Bom pessoal A sugestão que eu podia dar Seria Por exemplo Aqui ser 5 cupons da sorte Entendeu? E aqui ser 3 cupons da sorte 2 cupons da sorte E aqui ser 1 mesmo Tudo bem Sempre tem alguma coisa Para reclamar Da 1 game Seria isso Mas os itens Estão ótimos Para esse evento Bom seria só isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Clique em gostei Se você Não é inscrito no canal Se inscreva Assista os outros vídeos Da série do Weed Está bem bacana E seria isso pessoal Vou ficando nessa Até mais Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri